Bem-vindos à FestoC da JTE TV. A marca, o melhor croissant da minha rua, abriu a sua primeira loja em Espanha, naquele que é o primeiro passo para a internalização. Connosco temos André Cidade, o fundador da empresa. Olá André, bem-vindo. Olá André. A marca abriu agora a sua primeira loja em... abriu a primeira loja em Sesimbra, em 2016, e expandiu-se agora para Málaga, em Espanha. Porquê agora investir no país vizinho? Bem, primeiro, nós nos últimos anos temos sido invadidos pelos nossos hermanos, não é? E obviamente que, pronto, temos muitos clientes em Espanha que já conheciam o nosso produto e que nos contactaram. Se havia interesse da nossa parte, abriu lojas também em algumas cidades aqui em Espanha. E pronto, e foi daí ser também pela proximidade, pela facilidade que existe na parte logística e, pronto, também é um país que eu conheço muito bem e foi por todos estes motivos. A investigação antes de entrar em Espanha foi bem feita. Se o André já conhece bem. Sim, a minha irmã também vive em Espanha e então tornou-me mais fácil. Às vezes quando perguntam a Málaga, porque ela vive na zona de Mar Velha, então Málaga era uma cidade onde nós também passámos muito tempo e foi por aí, foi pela proximidade de alguém que neste caso está ligada também a este projeto, em Espanha, em Portugal não, mas foi por esse motivo, por ter alguém próximo desta zona. E é isso que faz Málaga a cidade perfeita para o primeiro passo da internacionalização do meu coração, da minha rua? Sim, esta loja acaba por ser um primeiro teste, ou seja, nós abrimos esta loja como marca, como loja própria, no sentido em que haviam várias coisas que nós queríamos testar, nomeadamente alguns recheios, adaptar, saber que os espanhóis são muito mais coisas salgadas do que doces, e pronto, e isso tem sido esse, o objetivo desta loja, era nós testarmos aqui alguns produtos, que em Espanha também são diferentes, apesar de nós termos mantido o nome em português, há aqui muitos produtos que nós vendemos, que são deles, não é? É um mercado também difícil de entrar a produtos que eles não conhecem, os espanhóis nisso são um pouco fechados. E o que é que difere em termos de menu? Porque disse que tem aqui muitos doces em Portugal e que eles são mais de salgados, lá apostam mais no presunto ibérico? Nós mantivemos nesta abertura, ainda não tínhamos nenhuma experiência anterior, não sabíamos se vamos já arriscar e alterar já alguns recheios, e então mantivemos o nosso menu exatamente como está em Portugal. Tudo está mantido igual, a única diferença é que temos aqui outros produtos complementos, neste caso bebidas, que são produtos espanhóis. Todos os recheios nesta fase estão a ser exatamente iguais, e o que é facto é que vende-se muito mais presunto ibérico, a coração com presunto ibérico, do que se calhar um doce de ovo, que é o nosso, se calhar um dos mais vendidos em Portugal, e eles não conhecem. Para eles ovo é salgado, não é? Ou seja, não é doce. E então é este trabalho que nós temos vindo a fazer para perceber o que é que nós temos que alterar para que, de igual forma, siga sendo um sucesso a marca em Espanha. E qual foi o investimento realizado para esta abertura? Bem, estamos aqui a falar do investimento a rondar os 300 mil euros para esta abertura, também para criarmos aqui uma estrutura inicial com Espanha, e também para podermos abrir agora as próximas lojas, que já temos aqui uma perspectiva, Valência vai ser provavelmente a primeira loja, a segunda loja, digamos assim, em Espanha, primeira franchizada, e pronto, temos aqui mais de três ou quatro localizações para o início do ano 2022. Não sei se pode revelar alguma. Sim, a Madri é uma delas. Temos Mérida, é outra, e temos aqui ao Viedo, nas Astúrias, que é outra localização que está para o início do ano 2022. Portanto, espalhar aqui um bocadinho o meu coração da minha rua, por toda a localização de Espanha, por todo o país. Este era um objetivo, este era um objetivo, expandir para o estrangeiro? Sim, foi sempre a visão deste negócio, quando abriu em 2016, a forma como, operacionalmente, como tudo isto funciona, ele já estava pensado em, era uma fórmula já pensada para ser replicada. Ser replicada, nós estarmos no Porto, ou estarmos em Madrid, ou noutra cidade qualquer, hoje em dia é perfeitamente normal, e conseguimos garantir a mesma qualidade, que esse era o maior desafio, a mesma qualidade que temos em Portugal, que os clientes estão habituados noutras lojas. Sim, claro. Falou agora em Valência, Madrid, ao Viede, nas Astúrias, existem outros países europeus, além de Espanha, que têm debaixo de dois, para esta expansão? Nós temos muitos contactos de vários países, desde Rússia, Estados Unidos, França, Bélgica, Suíça, Polónia, mas nada, para já, não temos assim, ainda nada, a curto prazo. São tudo, são tudo pedidos de informação, alguns contactos mais, mais, mais sérios, mas, mas estamos a preparar com Espanha, também para nos prepararmos, na verdade, para outros países, não é? Acho que este é o primeiro teste da internacionalização, o que realmente é importante, devido à proximidade, acaba por facilitar bastante. Também percebemos aqui os pontos críticos desta, de estar tão longe, ou nomeadamente noutro país, há coisas que mudam, não é? Na parte de legislação, e etc. E é mais nesse sentido que estamos a fazer a desenvolver esse trabalho para podermos avançar para outros países. Primeira loja, como já falámos, abriu em Zizimbra, em 2016, e em poucos anos já têm 16 em território nacional. O objetivo é expandir, é continuar a expandir, porque no início concentraram muito na área metropolitana de Lisboa, expandiram agora para o norte, para Guimarães e para Braga, é continuar a expandir? Sim, o objetivo é continuar a expandir a nível nacional, temos as principais capitais de distrito como o grande objetivo do ano 2022, no fundo, chegar aqui a todo o território nacional, digamos assim. Portanto, melhora o coração da minha rua em todas as capitais do Distrito de Portugal. É uma boa ideia, parece-me uma boa ideia. Exatamente. Este ano, também se aventuraram para o norte de Portugal. Só fez sentido agora, ao fim de alguns anos? Sim, nós para conseguirmos garantir aquilo que estamos, o mesmo trabalho que temos vindo a desenvolver nestes últimos anos aqui na Grande Lisboa, tínhamos que criar aqui uma estrutura também de pessoas no norte e, claro, foi um, enquanto achámos que o momento era agora, era um momento que também já crescemos algo algo que justificasse termos alguma estrutura na zona norte do país e que nos permita agora de alguma forma começar a sair tanto do Grande Porto como da Grande Lisboa para todo o território nacional. Parece-me bem. Portanto, o melhor coração da minha rua é em Espanha e em Portugal. Parece-me bem, André. Muito obrigado por estar connosco nesta Fast Talk. Os nossos leitores podem acompanhar este e outros temas na JTE TV e em jornalectomico.t Até à próxima.